Patrocinado pela Spin Master É no dia normal de sol e ar de VTUBE. Chance estava andando em seu carro e então algo inesperado aconteceu. Oh não! O que aconteceu? Oh não! Tem uns asteroides no ar! Temos que ir pra autoestrada patrulha canina. Oh não! A fazenda está em chamas! Temos que chamar os outros cachorrinhos, já! Transformar e é hora de resgatar. Pronto! Vamos chamar os nossos amigos. A patrulha canina está a caminho. Estão caindo asteroides. Temos que salvar a cidade, já! Todos para os seus lugares. Vamos! Estamos prontos pra ajudar! Quem será o primeiro? Eu! Vejamos! Skye, use seu avião pra vasculhar a cidade. Vamos! Vamos para o céu! Legal! Este bando tem um polo! Uhul! Oh não! A fazenda está em chamas! O asteroide caiu na barragem! Cachorrinhos, preciso da vossa ajuda! O ônibus escolar está em apuros! Não se preocupe, vou pedir ajuda! Os cachorrinhos estão prontos pro resgate! Marshall e Robo, estão prontos pro resgate! Vamos! Robo, a dobrar! Estou pronto pro resgate em brasa! Rocky e Zuma estão prontos pra ação! Uhul! Patrulha canina está pronta pra ação! Ryder, senhor! Vamos ao Rocky e Robo! Marshall, esse é seu trabalho! Muito bem! Vamos a isso! Estou animado! Pronto pro resgate! Tome isso, fogo! E isso! E isso! A fazenda está segura! Vamos escavar! Precisamos salvar o ônibus! Vamos! Robo, a dobrar! Não se preocupe, eu vou tentar ajudar vocês! Vamos! Vamos! Rubo, eu acredito em você! Sim, você consegue, Rubo! Au-au! Bom trabalho, equipe! Vamos! Salvamos o ônibus! Oba! Ah, aqui um trabalho pra mim! Boa! Vamos reciclar o lixo! Não perca! Reutilize! Verde significa vai! A água vai transbordar! Vai estar salvo num instante! A baleia está fora da água! Me ajude! Um momento, baleia! Pessoal, a baleia precisa da sua ajuda! Ok, Skye! É um trabalho pra Zuma! Vamos mergulhar! Vamos! Patrulha canina está pronta pra ação! Pronto! Pronto pra se molhar! Entre, baleia! Vou por você num lugar seguro! Você está só em salva! Obrigado! De nada! Ah, não! Precisamos consertar a barragem! Rápido! Cris, precisamos de novos brinquedos! Vamos à mamãe! Mamãe, mamãe! Precisamos de brinquedos novos! Grandes! Eu só tenho isso! Obrigado, mamãe! De nada! De nada! Nenhum trabalho é muito grande! Nenhum cachorrinho é muito pequeno! Os asteroides estão caindo! Temos que proteger isso já! Chase está no caso! Rubble, a dobrar! Bom trabalho, Robo! De nada! Legal! Bom trabalho, amigos! Oba! Bom trabalho, Cris! Mais cinco! Yay! 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 Agora é hora de lavar nossos carros! Ainda bem que temos um lava-jato! Ok! Ah, agora estamos limpos! Estou cheio! Eu também! Ok! A Patrulha Canina está pronta para uma nova missão! Sim! Obrigada, Spin Master, por patrocinar e nos ajudar a criar este vídeo! E aí E aí E aí E aí